Oh, que a Nossa Senhora do Rosário, por favor, fique em pé. Todos que estavam na peregrinação, que de uma forma ou de outra acompanharam. Vamos saudar a eles com uma bonita salva de palmas e cantando. Vem, 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 como amado de Deus. Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar. Pelo dom da fé que Deus nos deu. Que bom que essa peregrinação sirva de incentivo para outras peregrinações. Moramos aqui onde é o coração da causa da beatificação do Padre Aloysio. Que a nossa paróquia seja a primeira a participar dessas bênçãos e graças que aqui acontecem por intercessão do Padre Aloysio. Agora, queremos também saudar os que estão nos acompanhando através das redes sociais. Então, quem nos está acompanhando através das redes sociais, compartilhe, porque é um modo de a gente divulgar e atingir tantas pessoas também através das redes sociais. E quem está vindo pela primeira vez, levante o braço. Muito bem, então queremos saudar a esses, a vocês e aqueles que estão acompanhando através das redes sociais. Vem, 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 povo amado de Deus. Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar. Pelo dom da fé que Deus nos deu. Agora, nos preparando para a Santa Missa. Daqui a pouquinho vamos rezar a novena. Queremos colocar as intenções pelas quais vocês vieram rezar, seja para agradecer, para pedir novas graças por intercessão do Padre Aloysio. As intenções que vieram durante todo este mês e foi depositada, aliás, as intenções que foram depositadas junto ao túmulo do Padre durante todo este mês. E também as que vieram através das redes sociais. Por ser mês de março, todo dia 17 de março, nós rezamos por todos os trabalhadores, por aqueles que gostariam de conseguir um emprego e que não tem. E também por todos os empresários, né? Que ajudam as pessoas, as famílias a ter o seu sustento. Então queremos colocar essa intenção também pelo Santo Padre e o Papa, pelos nossos bispos. Hoje, incluindo a presença de Dom Murilo aqui conosco, através dele, rezando por todos os bispos. Dom Francisco, os sacerdotes que nos atendem. Padre Ayrto, Padre Faria, Padre Alírio, Padre Léo, que sempre estão aqui conosco. E os padres que fazem parte da paróquia de vocês. Também lembrando os 25 ou 50 anos da nossa fraternidade, nesse ano do jubileu. E colocando ação de graças por todo o bom andamento da causa de beatificação do Padre Aluísio. Então podemos ficar de pé para iniciar a novena. Também queremos colocar pela saúde de Teresa Verne Bertoli e pela alma de Celso Bertoli. E pela recuperação da saúde de Davi, que é um menino que sofreu um acidente, a coroinha da comunidade Santa Clara. E ainda se encontra na UTI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó venerável Padre Aluísio, o Senhor que foi um sacerdote bom e misericordioso, que acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo a todas as pessoas que o procuravam. Neste momento de necessidade, peço que ouça este meu pedido e o apresente a Jesus. Agora, com toda confiança, façamos o nosso pedido. Receba, Padre Aluísio, no seu coração de Pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus a minha súplica pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém. Nesse nono dia da novena, Maria nos aponta o caminho para Jesus. Assim, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Assim falou o Padre Aluísio, Somente um grande amor à Nossa Senhora nos torna capazes de um amor ardente ao coração de Jesus e um verdadeiro amor fraterno. Padre Aluísio, acendei em meu coração o amor pela Virgem Imaculada, a fim de que ela me aproxime cada vez mais do coração de Jesus. Amém. Deus de amor e misericórdia, chamastes o vosso venerável Padre Aluísio para continuar a obra de vosso filho. Como fiel sacerdote do coração de Jesus, ele acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo, procurando conduzir as pessoas ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria. Confiando em sua intercessão, peço-vos a graça de que necessito. E para o louvor e a glória da Santíssima Trindade, fazei que ele seja elevado à honra dos altares. Amém. Venerável Padre Aluísio, rogai por nós. Venerável Padre Aluísio, rogai por nós. Podemos nos assentar um instantinho, ainda faltam os minutinhos, os padres estão se preparando juntamente com o Dom Murilo, que vai estar aqui presente. Eu vou pedir para os músicos fazerem um fundo musical. Pode ser? Assim nos preparando, rezando em silêncio, colocando as nossas intenções. Estamos no mês, agora na quaresma, pedindo essa graça também da nossa conversão, fazendo esse trabalho de maior união com Jesus, principalmente através do seu sofrimento. Queremos lembrar, depois aviso novamente, também no dia 5 de maio, é a festa da nossa, a festa aqui, a Padroeira é outubro, né, mas tem festa aqui de Nossa Senhora, na nossa paróquia, dia 5 de maio, se alguém já quiser saber e se organizar. Então agora vamos tentar fazer silêncio, nos preparando para a Santa Missa, com um fundo musical, assim nos recolhendo, nos preparando para esse momento de graça. A Santa Missa Deixa Deus sonhar em ti, Deixa, Deixa Deus sonhar em ti, Não tenhas medo, É Deus quem te segura, É Deus quem te segura, É Deus quem te segura, Segue a fé, Segue a fé, Segue a fé, Segue a fé, Terás um caminho difícil demais, Terás tempestade que te assustará, Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Então vamos de pé iniciar a Santa Missa cantando. Eis o tempo de conversar, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos a menos. Eis o tempo de conversar. Os caminhos do Senhor são verdade e são amor, dirige os passos meu e vai estar o Senhor. Ele guia o bom caminho, que roubo e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e benção. Eis o tempo de conversar. Eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos a menos. Eis o tempo de conversar. Eis o dia da salvação, eis o dia da salvação. Amém. 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 com uma salva de palmas. Dos dias da Semana Santa e do tríodo pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Queremos rezar especialmente pelos pecadores. Para que se convertam, para que voltem a Deus. E esse foi o grande trabalho do padre Aloysio. Aproximar as pessoas de Deus. Especialmente isso. No aconselhamento, nas celebrações, nas visitas aos doentes. Porque ele queria isso. Que as pessoas amassem a Deus. Iniciemos, pois, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai. E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Quando a gente se aproxima da luz, aparecem as sombras. Quando a gente se aproxima do Senhor, aparecem as manchas de nossos pecados e faltas. Examinemos-nos. Tomemos consciência do que não foi do agrado de Deus, especialmente na última semana, para juntos pedirmos o Seu amor, a Sua misericórdia. A Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. A Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. E a Sua misericórdia é o Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oremos. Queremos incluir nas intenções pelas quais rezaremos essa missa, também a daqueles que, em suas casas, no local de trabalho, no carro, nos acompanham pelas redes sociais. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra de Egito, e que eles o violaram, mas eu fiz valer as forças sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas estranhas, e hei de inscrevê-las em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei do seu pecado. Palavra do Senhor. Graças. Tem piedade, ó meu Deus, Misericórdia, Na imensidão de vosso amor, Purificai-me, Lavai-me, Todo o inteiro do pecado, E apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, Não me afastei de vossa face, Nem retirareis de mim o vosso santo espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo a alegria de ser salvo, E confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, E para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Leitura da carta aos hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, Dirigiu preces e súplicas, Com forte clamor e lágrimas, Aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mesmo e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, Aprendeu o que significa a obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e glória a ti, Senhor Cristo, palavra, palavra de Deus Cristo, palavra, palavra de Deus Eu sou a ressurreição, eu sou a vida Quem crê em mim não morrerá eternamente Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra, palavra de Deus Cristo, palavra, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, havia alguns gregos Entre os que tinham subido a Jerusalém Para adorar durante a festa Aproximaram-se de Felipe Que era de Bethsaida da Galileia E disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus Felipe combinou com André E os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida, perde Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo Conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Agora sinto-me angustiado O que direi? Pai, livra-me desta hora Mas foi precisamente para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu o glorifiquei E o glorificarei de novo A multidão que aí ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmaram Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu-lhe e disse Essa voz que ouviste não foi por causa de mim Mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe do mundo vai ser expulso E eu, quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim Para indicar de que morte iria morrer Palavras da salvação Palavras da salvação Oh, glória e glória a ti, Senhor Cristo, palavra, palavra de Deus Cristo, palavra, palavra de Deus Meus irmãos, minhas irmãs Saúdo quem fez a peregrinação Penitencial e devocional Saúdo os demais irmãos e irmãs aqui presentes Saúdo aqueles que nos acompanham Pelas redes sociais E que rezam conosco Não estão aqui dentro da igreja com o corpo Mas com o coração Estão aqui, rezando conosco Nesse quinto domingo da quaresma Começamos ouvindo o profeta Jeremias E através dele O Senhor proclama Um desejo que ele tem Um sonho O sonho de estabelecer uma aliança conosco E aliança significa um compromisso mútuo Um promete uma coisa O outro promete outra vez a mesma E nesse encontro de promessas Se forma a aliança Que aliás, no matrimônio simbolizado pelo anel O bispo também usa como lembrando A sua aliança com Deus através da igreja E Deus quase que repetiu Através de Jeremias O que já havia dito Lá a aliança que fez com Noé Que fez com Abraão Que fez com Moisés Diz ele Eis que virão dias Diz o Senhor Em que concluirei com a casa de Israel E a casa de Judá Uma nova aliança E descrever essa aliança em seus corações Serei seu Deus E eles serão meu povo Então nessa aliança Que o Senhor estabelece Ele promete ser fiel Nos acompanhar Nos amar Nos ajudar Nos servir E o que Ele espera de nós? Amor E fidelidade Amor E obediência Deus leva a sério As alianças E conosco a aliança foi estabelecida No dia do batismo Deus Através do ministro do batismo Colocou a mão sobre nós E disse Tu és meu Tu és minha Eu vou te acompanhar Me conheça E seja fiel Ele mostra que o grande plano Que Deus tem É formar uma grande família De todos os tempos De todos os lugares Mas A resposta que o homem já deu lá Já desde Noé Foi um não a Deus E o não é o pecado É a não obediência É a não fidelidade É o não cumprimento Da parte que nos toca Mas Deus continua sendo fiel É próprio dele ser misericordioso Ele não abandona Os seus filhos E a prova está Que nos enviou Seu filho Jesus Para Fazer como ele mesmo disse Na última ceia Estabelecer uma nova aliança Deus será Deus Cuidará de nós E espera que agora Através De Jesus E imitando o seu exemplo Nós lhe sejamos fiéis Uma aliança Supõe sempre Alguma mudança Não dá para eu aceitar Deus E continuar uma vida de pecado De infidelidade Não dá para dizer Tá bom Eu aceito Minha aliança com o Senhor Mas Não vou mudar a minha vida Mesmo que eu sei que ele Não lhe agrada Não, não dá Ele exige Honestidade de nossa parte Exige obediência E para deixar claro O quanto ele preza Essa aliança Ele diz que vai imprimir Em nossos corações Imprimir E é uma coisa interessante Uma pessoa Que faz uma profunda Experiência de Deus E quando eu digo Profunda experiência de Deus Significa Que se sente amada por ele Envolvida pelo seu amor Nunca mais Vai conseguir ficar Estar em paz Mesmo que abandonar o Senhor Vai sempre ficar inquieta Vai se lembrar Daqueles dias Em que era fiel E como se sentia bem Então uma profunda Experiência de Deus Faz com que a pessoa Volte para ele Não consegue É que nem aquele O filho pródigo Volta porque Vê que longe dele A vida não tem sentido O autor da carta aos hebreus Ele fala que Agora A nova aliança Estabelecida com Jesus Não foi mais Assim selada Marcada Como foi por exemplo Com Moisés Com sangue de carneiros Agora É o sangue de Jesus Cristo E é isso que vamos Contemplar Especialmente Na semana santa E no trídeo ainda Mais ainda No trídeo pascal É o sangue de Jesus Cristo Que sela Que garante Que mostra Que a minha aliança Com Deus Foi aceita Ele vai ser meu Deus E agora quer que eu seja O seu povo E que que fez Jesus Como aquele que veio E o luz Garantir a nova aliança Ele derramou Lágrimas E súplicas Diz o autor Como é bom A gente saber Que alguém que Continuamente Diante do pai Intercede por nós É isso que Jesus faz Intercede por nós Como ele que agora Estabeleceu a aliança Ele foi o intermediário Ele não quer nos abandonar Ele quer ser fiel ao pai Ele quer Que aquele sonho do pai De uma família Que o ame Que o love Que o adore Já aqui na terra Se concretize E em função disso Ele derramou Seu sangue O evangelho de São João Nos mostrou pessoas Que queriam conhecer Essa aliança Os tais de gregos Os gregos que não eram Do povo eleito Eram da Grécia Mas tudo indica Que se estavam lá Em Jerusalém É porque já tinham tido Alguma experiência Com a lei de Deus Dada através Do povo eleito Estavam lá Mas devem ter ouvido Falar de Jesus Do que ele fazia E como diz o evangelista João Quiseram ver Jesus Mas ver era fácil Era só olhar para ele Ele estava por ali Indo daqui para ali Ainda mais ali No templo de Jerusalém Mas esse ver Jesus Para os gregos Era o desejo De entrar na intimidade dele De fazer experiência Do seu amor De conhecê-lo de perto Não apenas porque Alguém falou Ou porque lembra Uma palavra dele Mas querer entrar Na intimidade do coração Aquilo que acontece mesmo Conosco Quando alguém Me convida Para um café Em sua casa Para uma refeição Eu sei que não está Me convidando Apenas para comer Porque a pessoa sabe Que na minha casa Também graças a Deus Nunca falta comida Mas quer que eu entre Na intimidade da família Que conheça melhor Quem é Como vive Quais são Suas preocupações E suas cruzes Então Os gregos queriam E é interessante Eles podiam ter ido Diretamente a Jesus E dito isso Mas viram Que ele era cercado De apóstolos Pensaram Através dele Vai ser mais fácil Procurar o Felipe Um dos apóstolos E também não queria ir sozinho Procurou André Lá foi Filipe Filipe e André Falar com Jesus Desses gregos Que queriam Entrar em sua intimidade E Jesus Com a resposta Deixou claro Que isso tudo Era para a glória De Deus Quer dizer Que o plano dele De ser um salvador Que veio estabelecer Uma aliança Não só com o povo eleito Mas com todos os povos E isso estava acontecendo Por graça Do Pai O que a gente aprende Desses gregos E da atitude De Felipe e André Que há muito grego Por aí Há muita gente Querendo conhecer Jesus Mas não sabe Como ir diretamente Não se anima A ler sua palavra Não tem experiência dele E vão Vai ser através de nós Que eles vão Conhecê-lo Não tanto através De palavras Mas de nosso testemunho Quando eles percebem Que a gente É coerente Que a gente Tem uma vida Fiel ao Senhor Ao ensinamento dele Eles vão querer Também ser Como nós Vão que até Talvez nos perguntar Como fazer Para ter essa paz Então outras palavras Temos que estar atentos As pessoas Que nos cercam E que querem ver O Senhor Deus tem uma missão Para cada pessoa E eu penso que Nesse dia 17 Nós nos lembramos Particularmente De alguém Que fez o papel De Felipe E de André Levou as pessoas A Jesus Para desculpar De Luís A marca Mais profunda Foi essa Queria aproximar Não de si As pessoas De si Ele sabia Que ele não tinha Nada de si mesmo Para dar para as pessoas Mas queria aproximar As pessoas Do Senhor Jesus Do coração de Jesus Da intimidade Do Senhor Deus tem uma missão Para cada pessoa E essa missão A gente recebe No batismo Não é a mesma Para cada Cada um de nós Tem uma missão Diferente Mesmo que às vezes As vidas Pareçam semelhantes Cada um é chamado A refletir Um aspecto Do evangelho Por exemplo São Bento Foi chamado A apresentar Às pessoas O Jesus Que reza E os beneditinos Hoje que seguem A espiritualidade São Bento Sete vezes por dia Além da missa Se reúnem Para rezar O ofício divino Porque querem Louvar a Deus E assim conhecer Já São Francisco Olhou para Jesus E o viu pobre Desapegado De tudo E pensou Ah, vou seguir Jesus Imitando na pobreza Se pegarmos por exemplo Santa Dulce dos pobres Olhou para Jesus E viu aquele que atendia Todo mundo Os pobres Necessitados E ela quis fazer isso E fez um trabalho Assim Por muita simplicidade Acolhendo Todo mundo Não deixava ninguém Ir embora Depois que fundou a obra No hospital Ir embora Mesmo que não tivesse lugar Ia no corredor E colocasse onde colocasse Tinha que ser atendido Então cada santo Tem assim uma particularidade No seguimento de Jesus E eu penso que A particularidade A característica Do padre Luís Foi essa Levar as pessoas A intimidade Da oração E do coração De Jesus E essa busca De intimidade Revela um desejo Porque Jesus Nunca escondeu Que quer ter amigos E amigos Próximos dele Amigos com quem Ele possa contar Que intercedam Porque eu disse antes Que ele está Continuamente intercedendo Mas ele quer aumentar Que é que mais pessoas Se unam A intercessão Que ele faz ao pai Pela humanidade Ferida Cansada Olha o nosso mundo É guerra Lá na Ucrânia É guerra lá em Israel E na faixa de Gaza É guerra Das quais ninguém fala Em vários países africanos É uma situação dramática Em Haiti Como há sofrimento No mundo Quanta gente sofre E somos chamados Com Jesus A ser os intercessores Pela humanidade Quanta gente está longe De Deus Quanta gente não tem Os sacramentos Vamos nos unir A Jesus Intercedendo Pela humanidade E assim nós também Vamos ser um pouco Aquele André e Felipe Que aproximam As pessoas do Senhor Então em síntese Desse quinto domingo Primeiro Deus quer Que cada um de nós Assuma A sua parte Na aliança Deus é fiel Espera a fidelidade De nossa parte Desde agora Essas duas últimas semanas Na quaresma É de nos perguntar Eu estou sendo fiel A aliança com Deus Eu estou respondendo Aos sonhos Que ele tem sobre mim Depois O pai nos enviou Jesus Para estabelecer Conosco Uma nova aliança Então a nossa aliança Agora é feita Em união com Jesus E exige então De nossa parte Nós mesmos Entrarmos Na intimidade dele Porque Ninguém consegue Falar De Jesus E tocar o coração Dos outros Se a própria pessoa Não tiver intimidade Com ele Terceiro lugar Olhamos ao redor Há muitos gregos Querendo conhecer o Senhor E não sabe como Cada um de nós Pergunta O que é que eu posso fazer Para que o nome A pessoa Os ensinamentos De Jesus Sejam conhecidos Porque ele não teve ainda Essa graça E privilégio De conhecê-lo Depois Quanto mais nós mesmos Formos amigos De Jesus Mais e melhor Poderemos desempenhar O papel De André E de Felipe Enfim Lembremos-nos Deus continua Nos amando Continua querendo Que a gente seja fiel E nos dá graça Para isso Aproveitemos Esse tempo Que nos Dessa Quaresma E daqui a pouco Do Tríduo Santo Para respondermos Senhor aqui estou Sou pequeno Sou pobre Limitado Mas usa-me Como usaste De tantas pessoas Para o teu ministério Como te fizeste usar Do Padre Luiz Assim seja Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir E julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nessas preces Da comunidade Pedimos a Deus Pai bondoso E compassivo Que ouça As preces Que lhe dirigimos Levando a sua presença Os nossos desejos E necessidades Depois de cada pedido Vamos dizer Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Pelo Santo Padre O Papa Francisco E pelo nosso Bispo Francisco Carlos E por Dom Murilo Aqui presente E pelo sacerdote Da nossa igreja Para que cheios Do Espírito Santo Anuncie com sabedoria A unção do Evangelho Do vosso filho Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Supliquemos Ao Senhor Por intercessão Do servo de Deus Padre Aloysio Que ajude Toda pessoa Que se encontra Desempregada E que Dê a cada uma Delas Uma oportunidade Para levar O sustento Para seu lar Rezemos Ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Por todos nós Devotos Do Padre Aloysio Que viemos Para agradecer As bênçãos Recebidas Ou que viemos Trazer novos Pedidos Para que ele Abençoe Todas as famílias Os mensageiros Da paz Os benfeitores Os peregrinos Rezemos Ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Passamos todos juntos A oração De São José São José Defensor da Sagrada Família Suplicamos A sua intercessão Para que todos Possam ter trabalho O pão de cada dia Moradia Moradia Dignidade Saúde E proteção Iluminai Senhor Por intercessão De São José Os empresários Para que sejam Compassivos E torne decisões Acertadas Para a empresa E para a sociedade Tudo isso pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Ser bendito Senhor para sempre Pelos frutos da nossa jornada Repartimos na mesa do reino Anunciando a paz almejado Senhor da vida Tu és a nossa salvação Não preparamos Tua mesa Em Ti buscando salvação Senhor da vida Tu és a nossa salvação Não preparamos Tua mesa Em Ti buscando salvação Ser bendito Senhor para sempre Pelos mar e por rios e as fontes Nos recordam a Tua justiça Que nos leva a um novo horizonte Senhor da vida Senhor da vida Tu és a nossa salvação Não preparamos Tua mesa Em Ti buscando salvação Senhor da vida Senhor da vida Tu és a nossa salvação Não preparamos Tua mesa Em Ti buscando salvação Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a santa vida Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso E concedei que Vossos fiéis Impregnados dos ensinamentos Da fé cristã Sejam purificados Pela ação deste sacrifício Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está no meio Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Vós quisestes Que vos rendêssemos graças Por meio da abstinência Para que por ela Nós pecadores Muderemos nossos excessos E partilhando o alimento Com os necessitados Sejamos imitadores Sejamos imitadores Da Vossa bondade Por isso Com a multidão dos anjos Nós os glorificamos Com hino de louvor Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor E não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. E viai o vosso Espírito Santo. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a benção de ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, Vinde e vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Pois o Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha nesse mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco Carlos, com os bispos do mundo inteiro, D. Murilo conosco, os presbíteros e diáconos e outros ministros e o povo por vós redimido. Lembrai-vos, ó Pai, a vossa igreja. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Dai-nos a paz Senhor a vossa Feliz de dos convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem entrei em minha mão Senhor, eu não sou digno de quem entrei em Pabaláza e Silica Amém Amém Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrua a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrua a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo bem, eu curei em todos os mares Onde é minha presença junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida E todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente A ovelha desgarrada Eu me fiz um bom pastor Reconuse a colheria Canto em mim desgraviou Onde é bom Deus, teu irmão Tu me acolhes também, velho Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Onde é bom? Eu vim para que todos tenham vida plenamente Por isso Concedem ao Deus Todo-Poderoso Que sejamos sempre contados Entre os membros de Cristo Cujo corpo e sangue comungamos Por Cristo nosso Senhor Amém Vou sentar-se só um instantinho Gostaria de avisar para quem está lá no espaço Padre Luísio está o espaço lotado Assistindo a missa Participando da missa Que permaneçam lá Que vai ter um padre também para aspergir com água benta Então aguardo até o final da missa Teremos ainda missa às 15 horas e às 19 horas Dia 17 de abril é aniversário de morte do Padre Luísio Sempre é um dia muito especial Então dia 17 de abril Missa às 7 horas 9h30 15h19h30 Porque durante a semana a missa da noite é das 19h30 Então fica aí o convite E vamos nos organizar também por esse momento especial Celebrando 19 anos que o Padre Luísio está no céu Aliás, 18 anos Que o Padre Luísio está no céu E agradecendo tantas bênçãos e graças recebidas Por sua intercessão durante todos esses anos Nós temos ação entre amigos Já foi falado no início da Santa Missa Quem quiser contribuir Está ali, tem o pessoal Os Mensageiros da Paz Distribuindo o bloco Você pode levar e trazer no outro dia 17 Então se quiser comprar hoje também Para quem não visitou Pode visitar o espaço Padre Luísio Vendo a exposição de fotos Onde lembramos o Jubileu de Ouro Da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus Na entrada tem a exposição de fotos Tem a capela O memorial Passando pela lojinha O café do padre E a casa do padre Luísio Que é importante vocês também fazer uma visita Onde vocês visitam o local onde o padre atendia as pessoas Ele mesmo abria aquela porta Não eram as irmãzinhas não Quando tocava a campainha O padre mesmo ia atender Visitando esses locais E o quarto onde ele visitou E a capela E lá vocês podem adquirir a relíquia Água benta E o óleo do padre Então não deixe de fazer Essa visita também Agradecemos a presença de vocês Os que vieram de longe Os que vieram de perto Muito peregrinando Quem organizou Quem está também transmitindo as missas Quem tirou as fotos Agradecemos a quem está nos ajudando Nas confissões também A nossa coroinha Acólita Ao diácono Aqui presente O padre Ayrto Que nos acompanha Com tanto carinho Aqui junto a nossa paróquia Tom Murilo Obrigada A presença do bispo Sempre traz para nós Uma confirmação E um abenço especial Junto a causa de beatificação E hoje para a nossa paróquia também Queremos saudar a todos Com uma bonita salva de palmas Gostaria de lembrar Que dia 5 de maio Tem a festa aqui da nossa paróquia São duas festas Maio e outubro E dia 5 de maio Então para quem quiser se organizar E se agendar para esse dia As crianças agora rapidamente Aqui na frente Para receber a bênção As crianças Vem até aqui pertinho do altar Por favor As de colo Pode vir no colo também Com sua mãe Ou seu pai Pode vir até aqui Que o Dom Murilo Vai dar a bênção E assim lembrando Todas as crianças Que não estão aqui presentes Mas que estão no coração Dos pais e dos avós Aqui presentes Senhor Jesus Aqui são Irmãozinhos e irmãzinhas Que tu conquistaste Com teu sangue Tu sabes Quanto precisam Da tua bênção Da tua proteção Para que o mal Não as atinja Abençoai cada uma Dessas crianças Abençoai aquelas crianças Que não estão aqui Mas estão no coração Estão no coração De seus pais Abençoai as crianças Daqueles que nos acompanham Pelas redes sociais Que os seus anjos da guarda Que intercedem Constantemente Dentro do pai Não cessem de pedir Proteção Saúde e amparo Cada dia e sempre Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Amém Criança feliz Feliz a cantar Alegre em falar Seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos somos Olharia as crianças Do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos somos Olharia as crianças Do nosso Brasil Vou dar agora a bênção A bênção da água Para aqueles que trouxeram A água Que estão consigo Bendito sois Senhor Deus Todo-Poderoso Que vos dignastes Abençoar-nos em Cristo Água viva De nossa salvação E reformar-nos Interiormente Concedem-nos Junto com a expersão E o uso desta água Renovar a juventude De nossa alma E sempre poder Caminhar na vida Pela graça Do Espírito Santo Por Cristo Nosso Senhor A bênção agora Dos objetos De piedade Que estão com vocês Bendito sois Senhor Fonte e origem De toda a bênção Pois vos alegrais Com o vigor Da piedade Dos fiéis Permanecer ao lado Deles E conceder que eles Usem estes sinais De fé e piedade Para transformar-se Na imagem De vosso Filho Que vive e reina Para sempre Amém Agora A bênção Dos símbolos religiosos E objetos Devocionais Ó Deus Ó Deus Nosso Pai Bondoso E providente Que criastes Todas as coisas E as entregastes Para o bem E utilidade Dos vossos Filhos e filhas Abençoai Os crucifixos As medalhas Os rosários As velas E outros objetos Religiosos Em posse Dos vossos servos Abençoai A água E o sal Para que sejam Portadores De vossas bênçãos Para os vossos filhos Que deles Fizerem uso Abençoai As chaves Das casas E dos apartamentos Para que esses Ambientes Sejam lugares De amor De harmonia E de saúde Para vossos Filhos e filhas Abençoai As carteiras De trabalho Para que seus Portadores Sejam abençoados Nas suas profissões Abençoai Os documentos Dos motoristas As chaves Dos carros E das motos Para que esses Veículos Sejam protegidos Contra todo acidente E sirvam para o trabalho E o conforto De seus proprietários Os pedimos Ó Pai Essas bênçãos Em nome do vosso Filho Jesus Cristo Pelo poder Do Espírito Santo Amém Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós A bênção de Deus Todo poderoso Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Levai a todos A alegria Do Senhor Ressuscitado E de em paz O Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Quem quiser Ser aspergido Com água denta Pode se dirigir Aqui na frente O Diácono O Diácono O Diácono O Diácono Vai aspergir Aqui quem quiser Receber asperção Com água denta E consolou Quando o meu pranto Enxugou Quando a vida Chorou Para mim Por toda a vida Eu cantarei Sua presença Entre nós Doce lembrança No partilhar Que o tempo Não vai apagar Sempre dizia Com paz e vez O que importa É o amor Toda tristeza Vai se apagar Quando sua fé Aumentar Vai em paz Não desista De amar e rezar Mensageiro da paz E no céu Hoje está E perceba Por nós Mensageiro do amor Mensageiro da paz Mensageiro do amor Mensageiro do amor Eu encontrei Eu encontrei a paz No gesto mil De mim Consolou Todo meu pranto Enxugou Quando a vida Chorou Para mim Quando a vida Eu cantarei Sua presença Entre nós Doce lembrança Do partilhar Que o tempo Não vai apagar Sempre dizia Com voz e vez O que importa É o amor Toda tristeza Vai se apagar Quando sua fé Aumentar Vai em paz Vai em paz Não desista De amar e rezar Mensageiro da paz E no céu Hoje está Interceda por nós Mensageiro do amor Mensageiro da paz Mensageiro da paz E no céu Hoje está Interceda por nós Mensageiro da paz